Música Os bombeiros voluntários de Celúrico da Beira foram contemplados com 5 equipamentos completos de proteção individual para combate a incêndios, que lhes foram entregues pelo Intermarché de Celúrico da Beira, em nome de todos os celuricenses que participaram na campanha de apoio aos Soldados da Paz e que compraram o livro Paf e o Incêndio no Parque de Merendas, no valor de 1,99€, onde esteve à venda nas lojas Intermarché, inclusive na de Celúrico da Beira, sendo que este hipermercado já é o segundo ano que oferece equipamentos a esta corporação de bombeiros voluntários. Esta oferta equivale a algumas centenas de euros que já nos aliviam um bocadinho no nosso orçamento, inclusivamente se não nos oferecessem nós teríamos que comprar porque são coisas sempre necessárias. E é sempre bom haver esta iniciativa por parte do comércio, inclusivamente fica aqui já um agradecimento ao Intermarché na pessoa do Sr. Michel Silva e da Dona Paula, que tiveram a iniciativa e já que há uns dois anos atrás também recebemos e realmente vem aliviar um bocadinho os cofres da associação e isso é bom para todos. Os equipamentos entregues são compostos por bota florestal, luvas, cógula, fato de proteção florestal, capacete e sweatshirt. Um equipamento que faz a diferença e que protege aqueles que estão à alerta 24 horas por dia e 365 dias por ano. São equipamentos de proteção individual, são cinco, somos muito mais bombeiros, mas qualquer das melhores nós também temos, já há alguns, e vem também reforçar também o equipamento que nós já tínhamos, mas é sempre bom receber e haver iniciativa por parte destas empresas. A ação enquadra-se na parceria existente entre o grupo Os Mosqueteiros e a Liga dos Bombeiros Portugueses, sendo que todos os anos é entregue material em diferentes corporações e este ano os soldados da Paz Celuricenses foram uns dos contemplados. O Intermarché de Celurico da Beira, em conjunto com a Sumol Mais Compal, vão oferecer ainda um vale em bebidas no valor de 300 euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celurico da Beira.